Querem que eu vá lá ver? Vá lá, vá lá, vá lá. Peraí, só o que eu digo. Vá lá, vá lá. Peraí. Opa. Epá. Então. Difícil? Nem posso descrever. Então. Não posso. Há crianças a ver e eu não posso estar aqui a descrever o que acabei de ver. Uma forma didática. Está certo. É um pão de forma. Camelo louco.